Olá, meu nome é Aldo Lucian e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre os mecanismos neurais envolvidos no sono não REM, o sono também chamado sono de ondas lentas. Então, esta é uma aula especial em que eu procuro resumir aspectos atuais e mais conhecidos sobre os mecanismos neurais, sobre a neurociência, neste caso aqui do sono não REM. É um tema complexo, é um tema complexo não perfeitamente entendido, mas eu quero ressaltar alguns pontos que me parecem importantes. Para um melhor aproveitamento do que nós veremos aqui, conhecimentos de neuroanatomia, eletroencefalografia, das fases do sono e também das bases neurais da vigília são importantes. Sono não REM ou sono de ondas lentas, as bases neurais do sono não REM. Bom, deve ser dito inicialmente que para que ocorra o sono não REM ou qualquer tipo de sono, o sono REM também, é necessário, o fato inicial necessário é um silenciamento dos neurônios neurônios orexinérgicos, ou seja, aqueles neurônios lá do hipotálamo lateral que produzem esse neuropeptídeo orexina. Essa orexina deve reduzir para que exista o sono não REM e também o sono REM. Ou seja, para nós dormirmos, a orexina deve estar reduzida. Esse é um passo importante. Um outro ponto a ser destacado. Se descobriu, se demonstra, que longos períodos de vigília, ou seja, estar acordado por bastante tempo, promove o sono não REM. Como a experiência de qualquer um de nós, se a gente ficar muito tempo acordado, bom, a gente acaba ficando com sono. Um dos mecanismos que induzem esse sono é o aumento de substâncias produzidas pelas células que genericamente são chamadas de sonógenas. Sonógenas. São substâncias derivadas do metabolismo celular e que a célula secreta para o ambiente onde ela está. E essas substâncias, genericamente conhecidas como sonógenas, elas afetam sistemas relacionados à indução do sono e também sistemas da vigília. A mais conhecida é a adenosina. A adenosina é produzida principalmente pelos astrócitos. Ou seja, durante o dia, o funcionamento dessas células, a célula tem lá seu metabolismo próprio e uma das substâncias que ela produz é a adenosina, que é liberada para o meio onde ela está e por ação parácrina, parácrina, local, difusa, ela atua sobre outras células. Então nós temos a adenosina, as prostaglandinas, as citocinas, são substâncias que agem de forma parácrina no cérebro e induzem sono. Esses sonógenos, essa adenosina, por exemplo, que é a mais conhecida, elas podem, esses sonógenos podem inibir os sistemas neurais de vigília ou, e ou, né, ativar os sistemas neurais que induzem o sono. Em ambos os casos. Tem uma ação mais difusa. E elas também têm um efeito dual ali sobre o sistema gabaérgico na área pré-óptica, onde existem receptores para a adenosina, né, essa adenosina que é liberada atua sobre receptores lá nas células nervosas. Aqui eu já destaco a área pré-óptica que eu gostaria de enfatizar agora. Bom, estruturas neurais envolvidas no sono não-REM, no sono de ondas lentas. Isso aqui, novamente, é um corte lá do encéfalo. Aqui nós temos o tálamo, o corpo caloso, aqui atrás o cerebelo, aqui o tronco encéfálico, né, o mesencéfalo, a ponte lá, o bubo. Aqui a parte mais basal do prosencéfalo. Mensagem para levar para casa. Núcleo essencial para o sono não-REM. Pelo menos o conhecimento atual é o seguinte. Área, núcleo pré-óptico, ou área pré-óptica. A área pré-óptica é uma estrutura localizada aqui na base do prosencéfalo. Você chama pré-óptica porque é uma estrutura que fica à frente do quiasma óptico. Então, a área pré-óptica é a estrutura que se considera chave para o sono não-REM. Além de outras, não é a única, mas essa parece ser a estrutura chave. O que há nessa área pré-óptica, ou nesse núcleo pré-óptico? Nessa área pré-óptica existem neurônios GABA-érgicos. E como possivelmente vocês sabem, os neurônios GABA-érgicos, o GABA, é o principal neurotransmissor inibitório do nosso sistema nervoso central. Então, aqui na área pré-óptica existem neurônios GABA-érgicos que se projetam sobre os núcleos que normalmente promovem a vigília, inibem os núcleos que promovem a vigília. Então, essas vias inibitórias GABA-érgicas inibem, por exemplo, aqui na ponte, esse núcleo pedúnculo pontino, inibem esse núcleo parabraquial, ambos, esse núcleo do tegmento aqui e esse núcleo parabraquial, são núcleos que contêm neurônios glutamatérgicos, que são excitatórios, que normalmente estão ativos durante a vigília e nos mantém alerta, nos mantém receptivos aos estímulos do meio ambiente. Então, o que a área pré-óptica faz? A área pré-óptica envia projeções inibitórias que inibem essa atividade excitatória desses núcleos aqui glutamatérgicos lá no tronco. Freia esses núcleos, ou seja, diminui a atividade deles. E essas vias GABA-érgicas aqui da área pré-óptica também inibem outros núcleos relacionados à vigília, como, por exemplo, os núcleos da RAF, que são núcleos serotonérgicos, o locus cerúlius, que é um núcleo noradrenérgico, ambos, tanto a RAF como o locus cerúlius, são estruturas excitatórias que promovem a vigília, assim como o núcleo tegmental ventral, que é uma estrutura cujos neurotransmissores são basicamente a dopamina, e essas vias GABA-érgicas aqui da área pré-óptica também inibem o núcleo túbero mamilar. O núcleo túbero mamilar tem como principal neurotransmissor a estamina, que é excitatória, ou seja, que é uma estrutura promotora da vigília. Então, o que a área pré-óptica medial faz? Ela reprime, ela diminui a atividade das estruturas que normalmente estão induzindo a vigília, estão induzindo esse estado de alerta. Além disso, e de forma muito interessante, aqui nós temos o núcleo do prosencefalo basal, que, se vocês se lembram da aula de vigília, esse núcleo do prosencefalo basal é um núcleo importante para a vigília. Ele contém neurônios colinérgicos e neurônios glutamatérgicos que excitam, que estimulam o córtex cerebral e que despolarizam lá as células do córtex cerebral, dessincronizando o eletroencefalograma. Então, esse núcleo do prosencefalo basal é excitatório, ele é indutor, promotor da vigília. O que ele tem a ver com o sono não-reino? Ele tem a ver o seguinte, esse núcleo do prosencefalo basal também contém neurônios gabaérgicos que inibem o córtex cerebral, inibem os neurônios corticais aqui do nosso córtex cerebral. Então, isso aqui só para, fazendo um parênteses assim, para dar uma certa dimensão lá. Eu mostro aqui esse núcleo do prosencefalo basal ou qualquer outro aqui, assim como uma bolinha, entende? Aqui tem uma bolinha. Mas essa bolinha, é importante falar da realidade, ela contém dezenas de milhares de neurônios que estão aqui dentro dessa bolinha. E alguns neurônios, então, são colinérgicos, outros são gabaérgicos, outros são glutamatérgicos. Tem uma população, e tem outros também, uma população de neurônios bastante diversa. Assim como esses outros núcleos, ou seja, aqui a área tegmental ventral é basicamente dopaminérgica, mas tem outros neurônios, tem outros tipos de neurotransmissores, inclusive de peptídeos. Então, esse núcleo aqui do prosencefalo basal tem essa ação dual. Ele tanto é importante para a vigília, como para o sono não-rem, em ambos os casos. Só que populações de neurônios diferentes estão ativas, dependendo do sono da vigília. Bom, essas são as estruturas envolvidas aqui na indução do sono não-rem. Então, resumindo, eu disse, durante o sono não-rem, nós temos neurônios gabaérgicos. e possivelmente também neurônios que secretam a galanina. A galanina é um peptídeo que também está envolvido lá na atividade desses neurônios da área pré-óptica. Eles são essenciais para a indução do sono de ondas lentas, ou sono não-rem. A adenosina, que é um daqueles sonógenos, a adenosina estimula a área pré-óptica medial. A área pré-óptica medial tem receptores que contêm receptores para a adenosina e com o metabolismo celular, essa adenosina aumenta e atua sobre esses neurônios, estimulando uma inibição, estimulando esses neurônios gabaérgicos que, por sua vez, vão inibir várias estruturas relacionadas à vigília. Então, o gaba da área pré-óptica medial inibe as estruturas excitatórias lá no tronco cefálico, no hipotálamo caudal e também no hipotálamo lateral. Esse hipotálamo lateral é onde está a orexina, ou seja, a orexina precisa ser inibida para que a gente possa dormir, para que exista um estado de sono. Além dessa ação sobre as vias colinérgicas, a área pré-óptica e o pró-encéfalo basal enviam projeções gabaérgicas e talvez de somatostatina, somatostatina é um outro peptídeo, que inibem diretamente neurônios do córtex cerebral. Vou voltar atrás só para mostrar que essas estruturas aqui podem atuar inibitoriamente, diretamente sobre os neurônios corticais, não apenas de forma indireta, sobre as estruturas que normalmente excitam, mas podem ter uma ação inibitória direta sobre o córtex cerebral. E é isso que está escrito aqui, ou seja, podem atuar diretamente sobre o córtex cerebral. Então, esse é um breve resumo, tomando um aspecto só do sono não-REM, existem outros fatores, eu estou me aprofundando e focalizando apenas as bases neurais melhor conhecidas até hoje sobre a indução do sono não-REM. Então, os sistemas neurais envolvidos no sono não-REM, o sono de ondas lentas, nós temos primeiro esse efeito parácrino dos sonógenos, a adenosina é o mais conhecido, a redução da atividade da orexina é fundamental para que exista o sono, e essa redução da transmissão orexinérgica é feita ativamente, especialmente através das vias gabaérgicas lá da área pré-óptica. Então, a ativação gabaérgica da área pré-óptica inibir todas as estruturas que normalmente são excitatórias e que normalmente são produtoras da vigília. Então, a indução do sono não-REM parece estar relacionada a uma redução da atividade das estruturas normalmente ativas na vigília. Era isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.